Ah, atenção, hein? Atenção, você que curte, você que acompanha o Mundo Sertanejo, ontem circularam muitas notícias sobre a saúde do Zezé de Camargo e Luciano. Circularam essas notícias nas redes sociais ontem, inclusive dizendo que ele foi operado em situação de emergência depois de passar mal com dores no peito. E aí todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou preocupado. O que será que acontece com o Zezé de Camargo, com o Zezé de Camargo? Ou melhor, é o Zezé de Camargo, da dupla com o Luciano. Não, mas o problema foi com o Zezé mesmo. Bom, realmente, gente, ontem foi divulgado em vários sites que o Zezé de Camargo foi internado lá no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, porque ele sentiu fortes dores no peito durante o final de semana. E ele teria passado por um cateterismo e uma implantação de um stent. Inclusive, foi dito que esse stent foi necessário porque o artista estava com grave entupimento na artéria. Os fãs ficaram apavorados, né, gente? Porque o Zezé é um ídolo nacional, né? E realmente o problema no coração preocupa. Mas, segundo o próprio Zezé, isso não aconteceu. Mas por causa de tanta repercussão sobre esse assunto, o Zezé, que aparenta estar muito bem, inclusive, no vídeo, explicou tudinho para os fãs. Olha só. Não, ele fez o cateterismo. Gente, mas uma notícia no Brasil inteiro, agora há pouco, falando da minha saúde, a gente não ia falar nada, porque é uma coisa, né, corriqueira, vamos dizer assim. Eu faço o meu check-up todo ano, eu faço o check-up geral de tudo que está acontecendo. E domingo, de manhã, eu tive uma indisposição e tive uma dor no peito. E assustei muito com a dor. E fui no hospital. Fui fazer uns exames preliminares. Fiz o exame, acusou que estava alguma coisinha de errada em alguma coronária, alguma via, né, que vai até o coração. Não é ir do coração, vai até o coração. Aí, falei com o meu médico, o doutor Calil, ele me trouxe para o Ciro Libanês, para que eu viesse aqui. Passei, nos primeiros exames, passei pelo Einstein, que é um hospital que tem lá perto de casa. Mas como o meu médico que cuida da minha saúde é o doutor Calil, ele é aqui do Ciro Libanês, ele me trouxe para cá correndo. Imediatamente já fiz um procedimento chamado cateterismo, que é um procedimento que entra para uma veia sua e vai até onde está a suspeita de algum problema. Então, eu fiz, na verdade, um cateterismo para ver como é que estavam as veias no meu coração. Ou que leva até o coração, né, que leva sangue até o coração. Então, tudo certinho, não tem nada de errado, fiz só um cateterismo. Então, ele fez o cateterismo, mas não foi necessária a colocação do estente. Então, não chegou a passar por uma cirurgia grave, né? E está tudo bem com o Zezé, graças a Deus. A gente viu que ele está falando de boa ali, né? Trazendo essas informações para o público. Então, os fãs podem ficar tranquilos. Está tudo bem com o Zezé de Camargo. Sabe quem que ia colocar o estente? Quem? O Assis. O que é o Assis? Assistente. Porque é boa, né, gente? É boa, é boa, porque a gente caiu. Assistente. Olha a cara do Zezé, viu? O Jássico ficou bravo, Jássico. Eu vou falar um negócio para você. Não está, né, gente? Não estou aguentando mais. Não está, né? Eu não aguento mais. Todo dia tem piada ruim. Filho, você não está aguentando e pede para sair, Fih. Vai, Fih, pede para sair. Vai, vai, aí. Graças a Deus. Quem manda sou eu ali atrás, ali, da cobra. Agora nós vamos para o merchandising com a querida Cecília Comeu, que está me imitando. É você, Cecília? Tá.